Vamos comer! O que? Não sei, tem nada pra comer. Tem nada? Nada. Você vira então. Nossa, eu precisava dessa água. Gente, minha mãe quer fazer bolso de milho, velho. Quem come bolso de milho? Cobertura de nada ainda. Perguntei cobertura do que, ela disse nada. Oi? Eu vou fazer uma cobertura, sim. Do que? De coco com o meio de condensado. Eita. Mãe, tô nem olhando pra engano. Eu ouvi que não feche, ao invés de ficar falando. E eu que abri? É dessa. Mãe. E o que é que eu tenho aqui? E o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Nossos que eu tenho aqui!